E se eu chegasse hoje e não tivesse como ser atendida, eu não iria culpar os funcionários dos médicos, os funcionários daquele hospital não. A única culpa seria mesmo o prefeito, que até hoje, dia 23 de dezembro, não pagou o salário de novembro. Nem o prefeito, olhe para os seus funcionários, olhe para os seus funcionários, amanhã é véspera de Natal, quantas pessoas estão aí sentadas para comer em casa, sem poder pagar suas contas. Não faça isso não, a gente está precisando, a gente precisa da saúde, precisa da educação, precisa de tudo, mas também os funcionários precisam ter dinheiro em casa.